O terceiro ciclone extratropical que atingiu o estado do Rio Grande do Sul em menos de dois meses deixou enormes prejuízos e danos nas redes de distribuição de energia da Creluz. Vários pontos foram atingidos em diferentes micro-regiões na área de atuação da cooperativa que abrange 36 municípios. Uma das regiões mais atingidas foi Palmeira das Missões e parte da região celeiro, como por exemplo o município de Miraguaí. No interior de Palmitinho, na linha Ferreira, houve queda de árvores com rompimento de cabos com dois postes quebrados. Em Frederico Westphalen, na linha Santos Anjos, também houve registro de postes quebrados e cabos rompidos. Ainda em Frederico Westphalen, na linha Jatai, a força do vento arrancou o telhado de zinco de um galpão, arremessando o mesmo sobre uma rede de energia, rompendo um cabo de média tensão. Em Miraguaí, na localidade de Sítio Kerpel, houve a queda de dois postes de média tensão, um inclusive contendo transformador. Em Palmeira das Missões, na linha Guaritinha, também houve registro de poste quebrado e cinco postes restaram fora do plumo devido à força do vento, enquanto que na esquina São Bento, onze postes foram derrubados em sequência em um verdadeiro efeito dominó, sendo que um desses postes continha um transformador de 30 KVA. Neste local, devido às dificuldades de acesso, foram implantados sete postes de fibra de vidro, uma nova tecnologia utilizada pela Creluz. Ainda durante a noite de quarta-feira, dia 12, e na madrugada de quinta, dia 13, as equipes da Creluz já estiveram mobilizadas a campo para atender às ocorrências de falta de energia, trabalhando de forma incansável e ininterrupta. Interrupções no fornecimento de energia também foram registradas em municípios como Taquaduçu do Sul, Palmitinho, Vista Alegre, Pinheirinho do Vale, Coronel Bicaco, Redentora, Alpestre e Iraí. Transformadores foram substituídos na linha Melioranza, em Serro Grande, na linha Santa Ana, em Rodeio Bonito, na linha São José, em Frederico Westphalen e na linha Fátima, em Ametista do Sul. A área de atuação da Creluz também foi atingida por falta de energia fornecida pela supridora externa, também ocasionada pela atuação do ciclone. Em toda a área de atuação da Creluz, 20 postes foram derrubados pelo ciclone, com três transformadores danificados também pela queda, além de sete transformadores queimados. Todos os postes derrubados são postes de concreto. E através do repórter Creluz em vídeo, inclusive, o associado pode perceber a dificuldade que é trabalhar no setor de energia elétrica, principalmente nesses momentos, momentos de emergência, onde há muita umidade, onde há barro, difícil acesso, chuva. As equipes, muitas vezes, precisando do suporte de máquinas, de tratores, para, inclusive, desatolar os caminhões para continuar o trabalho. Mas, mesmo assim, o trabalho não teve interrupção, o trabalho continuou de forma ininterrupta até que a energia chegasse ao último associado a ser atendido devido às ocorrências geradas pelo ciclone extratropical. Um esforço imenso de toda a equipe da Creluz, passando pelo COD, pelo nosso centro de operação, pela direção, pela engenharia, pela coordenação das equipes, uma grande força-tarefa montada pela Creluz para atender todas as ocorrências e para retornar com a energia o mais breve possível para todos os nossos associados. Voltamos com o Repórter Creluz em vídeo na próxima semana. Acompanhe o nosso programa através das redes sociais e também em nosso site. Baixe nosso aplicativo Creluz Mob na Google Play e Apple Store. Acesse a agência virtual em creluz.com.br WhatsApp e ligações 0800 510 1818 Acesse a agência virtual em vídeo na Google Play e Apple Store. Acesse a agência virtual em vídeo na Google Play e Apple Store. Acesse a agência virtual em vídeo na Google Play e Apple Store.